Começou, vai! Fala galera, vou usar aqui, que é falar, eu sou o povo trazer pra você galera, eu já sei o que de Minecraft com a menina aqui, com a Gabriel, a gente do canal aqui, já apresentamos aqui ó. Beleza pessoal? Vídeo novo, parar de ser na aula, vamos começar a sobreviver né pessoal, vamos todo mundo atrás de seus fãs. Eita, aliás, é minha, é minha, peraí, é minha, é minha, é minha, é minha. Ah não, ladrão. Ah, esse porquê aqui é meu, esse porquê não é criança. Não? Ah não, é criança. É não, mas cadê? Agora eu vou pegar meu rimaxinho e vou procurar meus fãs. Aqui, eu acho que... Não gente, eu mudei o mapa, porque aquele mapa falava, ah, o Gabriel não tava conseguindo, então, mas mudamos de mapa. Isso aqui vai ser o nosso mapa da nova cena. É porque, assim, esse planeta aqui, ele tá olhando aqui, eu uma vez, pelo tablet. Eu tô tentando te bater. Ah, pegando aquele espocalipse. Sério? Ô, desculpa, eu saquei um pouco. Matei, pô. A minha doceia é um pulzinho. Eu não sei se eu tô aqui, eu acho que eu gostei. Eu fui. Você fez um monte. Ah, deve ter sido assim. Eu sou ligada com a cabelinha, eu sei. Então gente, você deve ser, você vira aí, ó, tô com a mesma textura, né, que eu nunca mostrei textura. Galera, não vou ter essa textura, usar a minha, é a melhor. Aquela rosinha. Ai, eu deixei minha lã. Meu Deus, meu Deus. Gente, ó, como eu disse ontem, é doze, política. É doze, cara, tem tudo prático. Como eu disse ontem, né, no vídeo que eu gravei, que saiu hoje, ainda agora. É a motorem, atrapalha, como o Gabriel disse. Eu disse que ia adicionar mod, mas eu fui ver que os mods lá da doceia, como é o nome, é MCV Master. Só tem mod ruim, velho. É, cara. O único mod que eu vi que prestava o mesmo era da Crash Explosiva, e quando você quer gravar, abre. Eu sei, a Triple, aham, eu sei. Acho que eu vou adicionar ele, né. É, mas agora eu só faço, eles só tem, eles só tem, acho que tem disponível na 5.4, assim, você não... Se vocês, é, se vocês quiserem ver o mod lá. É, mas eu vou comprar a P. 4.4, né, né. Qual é a versão que mais tem mod bom lá, acho que é a... Se, mas, se, se não tiver de água de água, eu vou pagar até um pra mim, você tem. Vai dar? Ei, bom, cadê eu aqui? Onde fica o easter egg? É, não, eu fiz aqui a outra vila. Achar que era a mamamosa. Vou? Ah, vou minerar? Eu ainda nem tô, tô, tô dando de vida. Ah, vou pegar essa lavoura, vou ver a luz. Por que tu tá dentro do bural? Eu acho que o jogo virou ou não, é? Gente, se eu, acho que eu vou tirar essa bolinha aqui na chave. Tá, o frego eu tô mal. Tá, o frego eu tô mal. Dividir controles, canho... Eu acho que é dividir controles, né. É dividir controles, cara. É, daqui já tá melhor, já tá melhor, né. É que nem jogar no computador mesmo, só que... Essa vila aqui, eu conheci pelo meu amigo aqui, meu parceiro do canal, Martinho. Ele vai... Ele vai mostrar essa... Essa série ali. O nome dela é... HH. Pra quem fizer isso, vai ver o nome dela. Ela vem do construimento de... De duas ferrovias. Ferrovias. Ferraria. 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 Tá, pior que eu ontem, ninguém sabia nem falar. Vou deixar assim, a tela é mais grande. Eu não acho que fica melhor. É. Corte sua partezinha. Não, não pode cortar porque não é isente corte. Não sei, eu vou deixar a bolinha mesmo. É muito difícil controlar sem a bolinha. A bolinha reina. Ó, a bolinha é mais fácil de controlar, gente. Vou matar essa ovelha aqui pra eu já ter duas lãs logo, né? É desculpa. Bom, a gente também deve... Eu acho que também vai trazer um tutorial de como jogar. Uma MCP... É, vou trazer um tutorial de como jogar. MCP no computador. E se vocês quiserem também, como jogar... Como jogar Pokémon Go. É que ultimamente está bastante na mídia, né? Sim. Se vocês quiserem, está ruim mesmo. Se for pra você que tem medo de ser afaltado, quando estiver andando, né? Pra jogar logo no computador. É mesmo. O computador é a pessoa mais segura de você se divertir. Sem você entrar. Acho que só na website, né? É, o cara entra na DP Web. Ó, aqui já tem coisa, né? Bó, bó, bó. Bó, vou minerar aqui, não vou fazer nem... Tem que a internet é extrafídeo. É, velho. Que na internet é pra você até pra morrer. Principalmente, né? Né? Não confia em sites. Eu nunca tinha, né? Mas o seu próprio. Entre na Wix, ô louco. Vou pegar essas homens de aqui que o Gabriel pegou. Ah, não. Eu botei uma bicicletinha no chão. Eu vou tirar a sua opção. Só depois de 20 anos. Ah, celular eu vou tirar. Mas eu boto o pé da porta. Eu já tô bem de vida. Não tô, não. Vocês vêem. Vai minerar, né? O Gabriel não faz nada. O que eu tenho? Ele pratica... Você tá pra quê? Pra ganhar dinheiro? Ué. Olha o Gabriel tá atrás de mim. Eu conheço uma caberninha que tem por ali. Haha, gente. Isso que é muito legal. Não tem dois caras. É o sem cara. É o sem cara. Se for sem cara, ele não ia ter cara. É os dois caras. É, vou morar nessa casa aqui mesmo. É, não. Naquela hora então. Isso aí não. Vamos morar naquela mesmo. A minha é essa aqui. Porque essa aqui é bonitinha. A minha é esse que eu vou vir. A minha é esse que eu vou vir. Porque eu já comecei a levar bastante dinheiro. Eu já apresentava a gente. Não tem nada. Mas na... Ah, não. Ah, essa casa aqui é muito alta, gente. Deixa eu fazer um escadinho. E aí, já tem um reluminação? Já. Vamos dormir? Sério, deixa eu fazer um crafting table. Nossa, não tenho nenhuma dele. Eu tenho. Se quiser só eu vim aqui pedir. Não, não, não. Não gosto do que fizer mesmo. Só quando eu tiver na cama. É, aqui eu vou fazer logo minha cama. Eu não tenho a cama. Acho que eu vou... Ah, não tenho uma dele. Ah, não tenho uma dele. Não tenho uma dele pra fazer. Derrubar um. Sério. Se eu fosse uma de raiva, eu vou fazer pra mim. Praticamente... Ei! 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 Quem deu? Quem deu permissão? É, quem deu permissão pra vocês que estão na minha casa? VASÃO! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quem deu ótimo antes de mexer nessas cores, hein? Eu dei ótimo que eu mando nessa casa. Sai, villager. Sai, villager. Sai. Sai. Pode dormir? Deixa eu ver. Tu nem tá dormindo ainda. Pode dormir, já. Já tô dormindo. Ó, saiu no moco. Não me atrapalhar. Tudo bem. Eu não me mostro. Não, não me mostro. Não, acho bom. Quando eu tô andando, vai. Ou até quando... Quando a gente vai atrapalhar. Agora eu sei porque tava dando leque. Tão leque. Tão leque. Tão leque. Tão leque. Gente, eu acho que essa textura aqui é mais bonita, velho. Eu sei que eu fui massa. Eu acho que eu fui massa. Não, aqui ó. A textura do 3D. A textura do 3D. A textura do 3D é massa. A textura do 3D é massa. Não foi nada. E aí, Gabriel. O que você está fazendo? É caro, velho. Já tá pedindo pra eu fazer um coisa já. Uma mesa de trav... Uma mesa de encantamento. Só porque eu tenho obsídio. Não tenho nem diamante. Diamante? Não dá nenhum, hein? Vamos pegar aqui madeira pra fazer um picareto pra minerar, né, gente? Que a vida não é fácil, não. Não é mole. Não é mole, não. Eu caí. Tá queimando os dentes no chão. Deve ser pra você fazer um balão aí. O que ele? Mostra cada um tempo que tem balão aqui. Na minha casa? Não, eu não. Só tem um bloco. Não. Nossa, essa... Quase toda a vila que eu tenho é bugada. Os bichos todos dropados. Acho que eu sou lazarenta. Lazarenta. Cadê? Não, era pra vir... Não, não. Apenas tirar. Ela já... Elas já tiram. Ô, a minha casa tá tendo fecha. Tiri 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 tia tia. Eu vi que a sua pocasão tá me confundindo. Tá bom? Coisinho. Ya, ya, ya. Ya, você pra colaborar? Ya, ya, ya. Ya. Sai da minha casa o seu Zé Ruelo. Posso que quiser minerar mais eu vou. Eu tô indo. Ah, deixa eu perguntar dessa casa aqui mesmo, nem importante. Espera aí, vilã. eu não quero quebrar o que eu quebrou a madrugada já estou morta o cara já tá pegando tudo. Não, não, dividi. Aham. Dividi as coisas, né? Só muda. Eu dei um solto no meu village. Coitado. Quer uma craftiteia, ué? Quero. Certo. Cadê meu Deus? E eu quero uma adeira. Não tenho, não. Eu tenho, não. Eu tenho três perinhas aqui. Tem um clico, uma adeira. Cadê tu? Aqui, ó. Aqui é a maior adeiração. Certo. Tudo que deve pegar não me dividir. Nem a vez. Se eu pegar... Ô, ô, o tamanho da criança. Se tiver um dino, nós vamos dividir. Amei. Eu quero ver aí. Dois palitinhos aí. Um palitinho. Sério que eu não tô conseguindo. Aí, cadê? Eu tenho um 10. Vai. Sabe? Gente, desculpa pelo barulho, viu? Ô, desculpa. Desculpa pelo barulho. Eu não corto. Ou então dá um zoom naquele ano. Dá um zoom naquele ano. Gente, na parte que eu estiver cortando é que apareceu um carro aqui. Uma bicicleta, uma moto. Bicicleta. Bicicleta não faz não, não. Pô, não faz não. Não faz não. Não faz nem dinheiro. Não faz nem dinheiro. Não faz nem dinheiro. Não faz nem dinheiro. Vamos lá pro buracão. Eu tô olhando pra todo lado. Eu consigo olhar pra frente e pra trás. Ah, cadê? Eu já vou fazer uma tocha aqui pra nós, viu? Aham. Tá. Ai, gente. Tá. Tá. Eu já tenho quatro tochas aqui. Nossa, tem que me ajudar sobre isso. Nossa, manda bloco. Manda bloco. Aí tu. Eu vou pegar aqui umas pedrinhas. Bota aí, João. Bora pegar umas pedrinhas depois. Eu quero botar o dobro. Você vai botar a gente da tudo. Por quê? Eu não vou botar a tudo que eu vou botar a gente do outro vídeo. Eu sempre que eu falo bosta. Sabe o que é bosta? É postar um vídeo que tá bosta. Ai, o jeito que eu vou deixar, vai longe e bate no meu pé. Ô, louca. Se espalha é mó massa. E espalha é massa também. Aqui, ó. É. É dando faquinha de sobrevivência. Só uns martelos. Uhum. 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 Eu caí. Eu caí. Eu caí de novo. Não, é que eu caí do buraco pequeno. Aí tá aí vendo o vídeo como... Ô, louco aqui. Vou pegar pra marrer. Já teve cara de pedra? Eita. Tô quebrando aqui já o último ano. Nossa, ele não tá tudo de dia. Não tá tudo de dia. É que é só aumentar o negócio aqui, ó. A renderização. Uhum. Tá muito boa. Eita porra. Tô eu deu um bugado. É muito bonito, mano. Eu parei de ver. Olha minha carinha. Uhum. 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 Ó, será que eu estou olhando pra tu? Vamos ver que os carros vão se perguntar aí por favor de troca. Estamos. Vocês caram, falou. Três. Tira. Vamos logo tudo. Então você me deu o resto aqui pra jogar pelo espalho? Só tenho um. Vou jogar com sinto. Acho que eu joguei minha espada fora. Ah, não. Ah, joguei a minha picareta. Deu logo? Eu te joguei já, mano. e aí o 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 gente viram o zumbi com me deu dois hit eu morri vai pegar as coisas rápidas a ponta não pode ir para ele já que ele pega minha espada fugiu aí tá caindo as trevas ou ai meu deus gostei do terreno vai querendo gostar aí botar o vídeo por aqui né já tá muito logo o 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 a estratégia do menino o 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